E a polícia de Guararapes procura pelos dois criminosos que assaltaram o empresário na região central da cidade. O crime foi ontem em plena luz do dia e foi flagrado por câmeras de segurança. Os criminosos que estão em uma moto abordam o empresário no momento em que ele para para cruzar uma rua. O garupa aponta uma arma para a vítima que reage. O empresário parte para cima do criminoso que o arranca do carro. Em seguida, os bandidos fogem com uma lote que tinha cerca de 30 mil reais em dinheiro e cheques. A vítima tenta evitar a fuga e cai no chão. Segundo a polícia, um disparo chegou a ser dado, mas ninguém ficou ferido.